Acabou de chegar mais uma edição do Joca, e esse é o Dicas para Educadores. Olá, eu sou a Milena, assistente pedagógica do Joca. E eu sou a Fabiola, analista educacional. Estamos reformulando a nossa área do professor. Então, ao longo do ano, vocês verão várias novidades. Agora, clicando em Atividades para Todos os Anos, você encontrará atividades permanentes, que podem ser adaptadas para todas as matérias. E clicando na edição, você encontrará as atividades específicas daquela quinzena. Na edição 222, temos como uma das propostas a ficha de opinião do estudante para discutir sobre a reportagem especial. A matéria conta que o brasileiro passa cada vez mais tempo utilizando aparelhos, como celulares, computadores e videogames. Ainda traz o posicionamento de especialistas que explicam os perigos do uso acessível de telas. A atividade consiste em desenvolver as habilidades de argumentação e convidar a turma à reflexão. Você pode ler a matéria com seus estudantes e propor algumas perguntas disparadoras para gerar a discussão. Você encontra essa atividade completa e outras propostas na nossa área do professor, no portal do Joca. Deixaremos o link aqui embaixo na descrição. Recentemente, um suposto quadro da pintora e desenhista Tarsila do Amaral movimentou uma investigação. E ficamos sabendo mais detalhes na sessão cultura dessa quinzena. E na sessão coleção, o Joca traz mais informações sobre a obra e vida da artista. Falando nisso, você sabia que a sessão coleção está sempre ligada a alguma matéria de edição? Como essa sobre a Tarsila do Amaral. Após as leituras, você, professor ou professora, pode sugerir que a turma pesquise mais a fundo alguma outra personalidade que aparece no jornal. Como, por exemplo, o Usam Bolt, que aparece na sessão esportes. Outra dica que temos hoje é o Manual das Eleições 2024. O material atualizado está disponível no nosso portal gratuitamente. Você encontrará informações sobre o processo eleitoral no Brasil e questões como o que fazer após as eleições, como escolher seu candidato e muito mais. Para acessar o conteúdo completo, basta entrar no portal do Joca, preencher o formulário e fazer o download do material. Esperamos que aproveitem as dicas e nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau! Tchau!